E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixa eu mostrar pra vocês um videozinho sobre um dispenser, até não sei se eu mostrei no último vídeo sobre esse dispenser que eu comprei, acredito que não, tá? Outro dispenser, outra história, tá? Deixa eu virar a câmera aqui e mostrar pra vocês, tá? Bom, olha só, primeiro deixa eu mostrar as novidades pra vocês, aqui é a parte de trás da loja, tá? Aí tinha uma parede aqui, ó, que fazia essa curva aqui, aqui e até lá. Ou, enfim, aqui e até lá. Era um corredor aqui pro banheiro, tá? Ficou tirado essa parede. A gente tá mexendo aqui aos pouquinhos, tá? Então ficou esse vão livre aqui atrás, ó. A parte da frente da loja lá. E aqui a parede da divisão, tá? E aqui a parte de trás, tá? Então a gente vai mexendo essa parede ainda, tá? Eu comprei mais aquele dispenser lá atrás, tá? Esse verde aqui. E comprei esses dois aqui. Aquilo lá é usado, tá? Aquilo lá é usado, que é igual a esses aqui. Tá? Esses dois aqui, né? Dispenser, muito bom. Observe esse detalhe aqui, ó. Tá? Observem esse detalhe aqui, tá? Aí, a Pet Bom Trato, tá? Não tô falando mal do Pet Bom Trato, não. Não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Tem um anúncio igual a esse, por R$ 1.500, tá? Só que vem outro produto, né? Olha só. E o que que tá acontecendo aqui? Deixa eu mostrar um aqui pra vocês. Aquilo ali, ó. Tá acontecendo a maioria, na verdade. Mas um aqui, ele tá... Vazou pra trás já, né? Ó. Tá vendo, ó? Ele tinha que ficar nessa posição aqui, mais ou menos, ó. Pra ficar igual a esse, ó. E ele tá indo lá pra trás. Tá? Então, como isso aqui tende a dar problema futuramente, tá? Como isso aqui tende a dar problema futuramente, eu resolvi devolver também, tá? Então, olha a diferença aqui do lado verde, ó. Olha ali. E olha isso aqui. Então, ele fica mole, ó. Todos eles tão passando pra trás, ó. Olha aqui, ó. A trava. A trava aqui. E, ó. Tá? Já tá passando pra trás. Todos eles, praticamente, tá? É um ou outro que não passa. Tá? Ó. Então, é pra você que pretende comprar, tá? Esse produto da Pet Bom Trato, tá? Não tô falando mal da Pet Bom Trato. Tô falando que tem um engano ali de produto, né? E eles não conseguem resolver isso aqui, tá? Então, eles vão retirar de novo, né? Olha a saga do dispenser, né? Eles vão retirar de novo. Eu preferi ficar com esse modelo de dispenser, pra ter que comprar usado. É... Porque pra mim não me incomodar com esse... Com esse produto futuramente, né? Então, eu preferi devolver esse... Quer dizer, eu preferi não. Eles preferiram porque eles não têm a solução. Eles não têm um bico pra trocarem nada, né? Pra melhorar essa alça aí, no caso, né? Então, ela ficou meio esquisita, sabe? Ela ficou... Todas elas ficaram mole, assim, ó. Ó. Ficou passando pra trás aqui, tá? Então, ela devia parar aqui, ó. Ela faz isso, ó. Então, ela ficou mole, assim, ó. Opa. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu não vou conseguir mostrar, mas, ó. Ó. Deixa eu virar de novo aqui. Olha só. Ó. Ela escapa aqui, ó. Ó. Tá? Isso solta, galera. Mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, tendem a incomodar, né? Aí, eu pedi pra eles que eu queria ficar com o produto, né? Eu não queria devolver. Ele ficar com o produto, pra não ter que ficar correndo atrás. Ele comprar mais dois desses de novo. Mas eles, por não ter solução, eles preferiram retirar o produto. Cancelar ou a venda, enfim, né? Ia pagar no boleto. Nem paguei a primeira ainda, tá? Ia pagar no boleto. E, no fim da história, acabou que eu tive que... Que... Ficar com o produto por enquanto, né? É, devolver o produto e... E daí, pra mim, vender aqueles meus lá. Que eu quero vender aqueles outros lá. Tirar esses daqui. Que eu tô aumentando a loja mesmo, né? Então, eu vou tirar esses três aqui, ó. Tirar esses três, tá? Daí, eu vou ter que... Ter que ficar com aqueles lá por enquanto. Mais um pouco, né? E depois, substituir por esses três aqui. Seriam esses dois deste. E aquele verde que tá lá no fundo. E agora, como eu tô com a caminha invertida, eu não acho ele. Tá lá. No cantinho, ó. Beleza? Então, só pra mostrar pra vocês, tá? Estão vendendo um produto que eles não têm, né? Que vendem um produto certo, tá? Mas ele vem errado, né? Daí, das probleminhas, se você não for exigente, de repente, você tolere isso e deixa, né? Não é uma coisa que vai estragar de cara. Mas pode estragar futuramente, enfraquecer as borrachas mais fáceis e tal. Beleza? Então, só mostrar pra vocês. E o outro lado... A gente vai dar uma diferença no áudio agora. Que essa parede foi tirada aqui, tá? Olha lá. Por enquanto, tá bagunçado, tá? A gente vai mexer isso aqui futuramente ainda, ó. Então, essa parede vinha aqui. Eu virava um corredor aqui, né? Tanto que tá ali, ó. Os lixos da destruição aqui ainda, tá aqui. A gente tá jogando aos pouquinhos pra não precisar contratar uma... Uma caçamba, né? Então, tá despachando de dois em dois por... Por dia de lixo. Aí, o lixinho tá levando, tá? Futuramente, eu vou tirar essa parede aqui e emendar tudo. A loja vai virar uma loja só, né? Como eu tinha comentado desde o começo, né? Eu vim até aqui. Nessa cortina aqui. Vai ficar grandona, lógico. Grandona. Vai ficar o dobro do tamanho, não. Grandona não é, mas vai ficar melhorar bastante o tamanho. Beleza? Videozinho mais pra tirar a curiosidade, né? Ou daquele pessoal que acompanha e tal, né? É mais tirar a curiosidade de como é que tá a coisa, tá? Tendo um movimento bom, tá? Eu comprei bastante Special Dog. Não sei se eu ia mostrar nos vídeos também. Então, vou tentar pegar ali da frente, peraí. Tocando de câmera pra caramba, né? Peguei 5 mil quilos de Special Dog. Tem só esse pouco aqui. Tem só esse montinho aqui. E tem mais algumas aqui, ó. E tem mais algumas aqui. Nesse té. Aqui também, ó. Mas é de carne que eu peguei bastante mesmo. Vendi quase tudo já. Tá? Aí. Pra dar uma guinada no preço. E me dar uma melhorada no preço. E dar uma guinada nas vendas da loja, tá? Beleza? Sachezinho, bagunça, lixo. Um pouco de tudo aqui. Descobidinho de passarinho. Não mais que eu te liguei. Ah, é. Deixa eu mostrar aqui, ó. É como eu tirei o caminho lá. Eu fui obrigado a abrir uma porta aqui, tá? Ali no nosso banheiro, né? Fui obrigado a abrir uma porta aqui. Então, com acesso por aqui. Lá. Aquela parte lá. Essa aqui eu vou fechar até lá, né? Essa aqui é aquela parte que eu mostro por lá. Pra quem não conhece o lugar, fica difícil de entender, né? Mas, ó. Aqui era o corredor. Antes dos vídeos anteriores, né? Aqui era o corredor lá, o banheiro. Eu vou trancar lá. Um pouco antes daquele dispenser lá. Eu vou fechar. Vai ficar uma parte pra lá, pra trás. Tá ali a loja vai até lá, no caso, né? Beleza? Vai ficar bom. Vai ficar bacaninha aqui, eu acho. Beleza? É isso. Mas, pra tirar a curiosidade da galera, ver como é que tá. Como é que tá as vendas. As vendas tão indo bem. Razoavelmente bem. Não é como a gente espera. Começo de loja nunca é, tá? Não se enganem com essa ideia. De, ah, você vai montar uma loja e no primeiro mês você vai bombar e ganhar dinheiro. Porque não é. Porque aqui tudo que a gente ganha acaba reinvestindo na loja. E acaba ficando sem salário praticamente, tá? Lógico, se eu dependesse da loja pra me manter, vamos dizer assim. Aí eu ia ser obrigado a não aumentar as coisas na loja, né? Manter a quantidade de produto na loja. Ou aumentar mais devagar, enfim. Pra poder tirar um salário pra mim. Como eu não tô dependendo no momento, né? Disso aqui. Então, tudo que eu tô ganhando eu tô investindo na loja, sabe? Então, tá aquele negócio. Tá virando uma bola de neve aqui que tá um horror, né? Porque não compro nada no boleto, não compro nada parcelado, né? O que eu peguei parcelado seria esse dispenser. Porque eu pensei assim, até eu vender os outros. Comprar com os outros que eu vender, eu pago isso aqui, né? Pensei assim, né? Mas, não deu certo, enfim. Mas eu compraria por ser durável, né? As outras coisas, eu compro tudo à vista. Então, não fico devendo nada. Tô tranquilo. E tô esperando que aumente as vendas, aumente a clientela. Pra mim, futuramente, poder tirar um salário aí. Legal? Valeu? Qualquer coisa, pergunta nos comentários. Deixa o seu comentário. Deixa a sua ideia aí. E a gente vai falando. Se você gostou, deixa o seu like. Até o próximo vídeo. Fui.